Fala galera, beleza? Fabinho Santos aqui novamente, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de configuração entre o BOYS ES5 e a HX STOMP. Visto que tem pouco material em português, eu gostaria de estar passando esses pequenos, não são truques, mas são erros e acertos que a gente tem feito aqui no estúdio. Vem descobrindo como fazer e não fazer. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês. Qualquer dúvida é só largar na descrição do vídeo. Entre em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram e tal. Beleza? Então vamos curtir o vídeo aí e espero que todos gostem. Um grande abraço. Vamos lá. Bom galera, chegamos aqui no board, né? Eu não sou o expert em configurações e tal, mas o que resolve aqui para mim é o seguinte, vamos lá. Eu quero agora que o meu BOYS ES5 se comunique com a passagem de presets da minha HX STOMP. Primeiro passo. Beleza. A HX STOMP, ela está aqui agora, por exemplo, está no preset, está no 40, 0, 40. Ela começa a contar do 0. O BOYS ES5, ele começa a contar do 1, certo? Para você fazer essa configuração para que o BOYS entenda qual preset que você quer que ele faça essa atuação, né? Você tem que pensar o seguinte, essa faz a leitura começa em 0, essa começa em 1. Então essa daqui, ela está 1 à frente, né? Um algoritmo à frente, praticamente. Então, ele está no preset, é, é, 40. A gente vem aqui em editar, no edit, beleza? É, patch, enter, aí você clica aqui no enter, certo? É, antes de você chegar no mid, quando você, vou voltar, vou voltar aqui, beleza? Iniciando, você vai apertar aqui o editar, o edit, patch, que é o, 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 cada switchzinho desse daqui, né? Que é um patchzinho desse, você vai clicar em enter, beleza? Basicamente, se você for acessar a primeira vez a configuração, ele vai estar no loop on off. Aí você tem as setinhas laterais, onde você vai fazer, onde você vai correr, certo? Loop structure, é, você pula, aí o input buffer, né? Que você pode deixar, eu sempre largo on, um bufferzinho, por causa de perdas de sinais. Mix não, master VPN, que é, esse é assunto para outra coisa, vai ter, esse aqui tem muito vídeo no YouTube, se não, como você largar, é, tipo, deixar o botão mute, como na função de, é, tap tempo, é, E, 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 e controlando também a HX, mas, enfim. Master BPM, patch mid 1, é aí que eu quero chegar. Chegou nele aqui, você vai dar um enter, beleza? O canal, canal, você vai deixar no canal 1 do seu, é, do seu, é, S5, beleza? Esse, esses aqui você pula, agora, aqui, PC. Esse, esse PC, né, é o, é o, é o, é o mapa que tá saindo lá do seu computador, via USB, né? É, que fez todas as diretrizes, que deixa aqui como o, as configurações do 0 até o tanto de PC que vai, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 40, volta aqui, beleza? E, o que que o PC, é, 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 ele tá aqui de igual, de igualdade com o HX Stop, que, que começa no 0, né? Começa aqui no preset 0, e vai até onde você tiver de preset. É, essa daqui, ela começa a contar do preset, é, é, do preset 1. É, é, então, ele tá aqui lendo o preset 40, né? E aqui você tem o, o mapa dele do PC, ele indica 41, porque ele tá 1 à frente. Certo? Então, automaticamente, você fez essa escolha aqui, certo? Você vai vir aqui em Write, que aí você vai escrever o mapa, que vi, que tá via MIDI, ligação MIDI, né? Vou, vou falar mais ou menos o MIDI, como tá aqui. O MIDI, ele tá saindo aqui do Alt, Alt MIDI, entrando aqui no In, da HX Stop, beleza? Então, vamos lá. Então, conectado via MIDI, né? Ele tá aqui no, 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 no patch 41, mas a HX, ela tá no preset 40, por causa dessa diferença. Aqui começa a contagem 0, e aqui começa a contagem 1, entendeu? Então, fiquem ligados nisso daí. Quando você for fazer um outro banco, né? Um outro patch, lembre-se sempre disso. Vou, ah, eu quero que a minha, que o meu S5 leia o preset 5, massa. Então, aqui tem que tá 6, sempre 1 pra frente. Então, você vem em Write e, mais uma vez, executou e tá beleza. E aqui é o mesmo esquema, ó. É, 0, 14. 0, 14. Tá aqui, preset 14. Aqui vai tá, ó. Patch, Enter. Cadê o... Aqui. 15. Certo? É, vamos pro próximo. Não, aí eu tenho que sair. Pronto. Próximo aqui, ó. Certo? Aí, você pode, pode vir aqui, Enter. Ó, MIDI. 13. Tá no 14. Dicasinha simples, mas eu não encontrei nada. Uma dica simples, mas eu não encontrei nada sobre isso relacionado. É... No YouTube manual, entre eles, não fala nada disso. Isso aí é erro e acerto. Beleza? É... Agora, outra coisa. O legal aqui é o seguinte. Então, eu tenho o Boss ES5, onde eu faço a mudança de presets gerais, né? E aí, eu tenho aqui, é... Dois switches. Eu tenho aqui, dois switches que eu tenho de acesso a efeitos. Beleza? Porque quando você muda um preset, você já editou ele, você já tá do jeito que você quer. Né? É... Então, aqui, já esse daqui, eu tenho acesso a fazer o quê? A deixar... É... A... Efeitos que eu mais uso. Vou botar um booster e um... Drive de segundo estágio. Uma distorção. Eu, normalmente, meu drive de primeiro estágio, eu já largo ligado full time. Esses dois ficam ligados... Esse aqui fica ligado full time, praticamente. Né? Esse aqui é assunto pra outra parada. Outro... Outro vídeo. Então, o que que acontece? É... Eu passo aqui o preset, né? Eu já passo o preset dele já... É... Já todo pronto, como você editou. Aqui, eu tenho acesso... A... O que for. Tá? E você tem uma saída aqui, né? O... Essa de expressão aqui. Que... Você pode colocar... Deixa eu tirar aqui. Pera aí. Pronto. Isso daqui foi uma... É um adicional que eu estou colocando. Mas é... Ainda vai ser trabalhado. Porque isso aqui eu tinha parado aqui... Em casa. E agora eu estou colocando. Isso aqui... É... Esse bank down, bank up aqui. Então, isso aqui pode ser... Pode ser útil de várias formas. Se você não tem o ES5... Mas você usa isso aqui... Para poder estar passando os seus... É... Ter acesso aos seus efeitos. E estar passando os seus presets. Legal. Mas como é que eu já passo os presets... Eu tenho acesso aos meus efeitos aqui... Isso daqui... Me possibilita passar os snapshots. Os... Exatamente. Os snapshots. Se você prestar atenção aqui no canto... Né? É... Esse canto aqui... Superior... É... Direito... Da HX Stomp. Você vai perceber que... Ó... Ou seja... Eu uso esses efeitos aqui... Beleza? Usa esses efeitos aqui... E o snapshot... Para quem sabe como que funciona, né? Você tem acesso... Por exemplo... A um preset... E você pode salvar... Ele com... É... Como se fosse mais... É... Três camadas de preset... Dentro dele praticamente... Ah... Eu posso salvar um... 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 Um snapshot com... Com... É... Ele com clean... Um snapshot com drive de primeiro estágio... Um snapshot com... Com distorção e... E... E delay... Entendeu? Só que... Aí você não tem... Às vezes... A ferramenta para acessar essas paradas aí... Então você tem mais esse controlezinha aqui... Aonde me possibilita passar... Ó... Eu estou ainda dentro do mesmo preset... Que é o 14... Só que dentro do 14... Eu estou passando aqui ainda... Ainda mais... Três tipos de preset salvos dentro dele aqui... Que são os snapshots... Beleza? Dicasinha aí... Para configurar... Para configurar... Isso... Aqui... Aí já não tem mais nada a ver... Com o nosso... ES5... Beleza? Eu vou mostrar agora... Como fazer... Como fazer isso... Beleza? Vamos lá... Vamos tirar aqui... Coisa rápida... E é muito simples também de fazer... Poderia estar copiando... A tela... Ah... Poderia... Vamos ao prático... Eu já fiz tanto vídeo... Tão bem editado... Tão... Minucioso nos detalhes... E sabe o que... Que isso rendeu? O que que isso deu? Nada... Entendeu? Então... O prático... Acho que hoje... É... É melhor... Pois bem... Agora... Dentro do... HX Edit... Certo? Tá aqui... Você tem aqui em cima... Aqui o banco... Caramba... Tá pegando... Pronto... Aí... Dentro do... HX Edit... Você tem aqui... Onde estão os acessos... Os snapshots... Beleza? Tá... Aí você vai vir agora... Aqui na parte... Você vai vir aqui agora... Na parte de baixo... Onde está aqui... HX Edit... E a versão... Que ali está... Você vai clicar aí... Beleza? Você vai em... Device... É... Settings... Então você tem aqui... O FS4... E o FS5... Porque... Aquele cabo... Do controladorzinho ali... Dos snapshots... Ele é estéreo... Né... Ele tem que ser estéreo... Para poder fazer uma função... De Bank Up... Bank Down... Então aqui dentro... Você escolhe... Qual as funções... Que você quer... Ó... Você tem... O... O Preset Down... Né... E o Preset Up... Você tem... Você tem... O FS Mode... Mas eu estou escolhendo... Esse aqui... Ó... Snapshot Down... E o Snapshot Up... It's very easy... Guys... Viu aí? Molezinha... Configurou isso daqui... Está pronto... Para poder fazer... As trocas de... Preset... De... Presets não... De Snapshots... Que é um preset... Dentro de um... Do mesmo preset... São variações... São três tipos de... De variações... Diferentes... Do mesmo... Preset que você tem... Beleza? Bom galera... Eu espero... É... Que o vídeo... Tenha ajudado... A vocês... De alguma forma... É... Isso aí... São... Algumas coisas... Que a gente... Vem aprendendo... Erro e acerto... Foram muitas horas... Muitos dias... Meses... Até... É... Que a gente fica... É... Tentando descobrir... E fazer toda essa configuração... Como fazer... Tem pouco material em português... Entendeu? E... Eu espero realmente... Que esse vídeo... Venha ter... É... Ajudado a galera... Que está adquirindo... Entrando nesse novo mundo aí... Do... Do digital... Do... Das HX... Dos irídios da vida... Beleza? Grande abraço... Se inscreve no canal aí... E... Aciona o sininho... Para você receber as notificações... Que sempre vai ter um... Um videozinho novo aí... Para a gente poder... É... Compartilhar informações... Desse mundo guitarrístico aí... Né? Que a gente... Tanto gosta... Valeu... Um grande abraço... Fique com Deus...